E aí o Moro já começou a envolver um monte de gente, né? O depoimento do cara foi oito horinhas de depoimento. Por que, né? Que ele pensa, vamos tomar um golinho aqui agora e daqui a pouco já estava de volta. Então, naquela série do c*** do Bolsonaro, tá ligado? O primeiro que ele deu foi o Guedes, né? Porque o Guedes, a gente ficou ali, será que o Guedes vai sair? O próximo é o Guedes, isso e aquilo. E aí, de repente, bum, ressurge o Guedes defendendo o governo, falando, não, nós iremos fazer isso, isso e isso. Estamos firmes, estamos caminhando e sem máscara, né? Dizendo assim, agora eu posso me contaminar, porque já me contaminei, né? Então, tá tudo ok, é isso aí, né? Cada um defende aquilo que acha que é certo, né? Então, tá ali o Guedes, pelo jeito vai ficar firmão, tranquilo. Porém, o Moro vai ver assim, já que o Guedes não tá, eu já vou jogar pros outros três, né? Porque o general Heleno, o Braga Neto e o Luiz Eduardo Ramos, que veio de graça, né? Estão envolvidos também porque foram citados no depoimento do juiz Sérgio Moro. E aí, é complicadíssimo, porque você começa a construir uma narrativa que de 37% de aprovação já foi pra 27%, apesar do que o Moro ali também caiu 18%, que ninguém é bobo não, tá todo mundo vendo que certo, acho que nenhum dos lados tá. Mas que existem confrontos interessantes pro país, ah, isso existe. O que pegou mal, né? Aquele brinde lá, dizendo bem assim, olha, a PF tá na cola de deputados bolsonaristas. E aí o presidente responde o quê? Mais um motivo pra trocar. Rolando Alexandre de Souza. Esse é o novo diretor-geral da Polícia Federal. Então esse é o nome que vai comandar a Polícia Federal. Será que vai fazer um relatório assim, ó? É 24 horas depois do presidente, tá tudo aqui, tá? Não existe isso, a Polícia Federal não é a BIM. Eu não preciso entender, cara, por que que... Ah, eu acho... Que pariu, hein? Que pariu, hein?